Por ocasião do mês da pessoa com deficiência, a TV Surdo, em parceria com a AAIPD, organizou um torneio de basquetebol em cadeira de rodas, com o objetivo de massificar a prática do desporto por esta camada social. Luís Rodrigues, professor de educação física e treinador de basquetebol adaptado, faz um balanço positivo do evento. A valia como muito positiva. As duas equipas se encestaram, divertiram, fizeram um trabalho importante de sensibilização, gostaram e se motivaram para continuar a praticar atividades físicas de desporto. Porém, Rodrigues lamenta a fraca participação de pessoas com deficiência em atividades desportivas. Apenas o desafio estava em juntar o grupo para começar a treinar, porque, como costumam dizer as pessoas com deficiência, às vezes não estão acostumadas a serem convidadas para fazer atividade física e desporto. Então, o mais complicado do grupo foi criar o grupo. Para os atletas, a falta de equipamento adequado para a prática de modalidades adaptadas pode estar na origem da fraca adesão. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é celebrado a 3 de dezembro e foi instituído pelas Nações Unidas em 1992.